Bom, seguindo em frente, destacando aqui na nossa pauta, que não é só, a gente falou aí da direita da terceira via, bom, e vocês lembram que na semana passada, um destaque da semana foram as repercussões do ato do dia 2, o ato do dia 2 de outubro, quando o Ciro Gomes e outros elementos da direita foram tentar capturar o ato da esquerda pelo Fora Bolsonaro, ato em que as pesquisas mostraram que 80% do público são favoráveis à candidatura do Lula e a maioria dos presentes eram contra a presença da direita, bom, o Ciro protestou e depois saiu ele mesmo propondo aí uma trégua, né, dizendo que ia defender uma trégua de Natal com a esquerda e com o PT. Bom, e aí vocês estão vendo uma imagem que é do novo vídeo que a campanha do Ciro fez circular aí nas redes sociais, em que ele diretamente ataca mais uma vez, né, ele rompe a própria trégua de Natal que ele havia supostamente proposto, né, mostrando que as palavras dele não tem nenhuma credibilidade e sai mais uma vez para cumprir o papel para o qual o Ciro foi contratado, né, o Ciro Abutre foi contratado para ser o elemento que se disfarça de esquerdista para atacar o presidente Lula. Bom, então ele, em mensagem que ele postou aí nesse vídeo, ele diz, se você pensa em apoiar o Lula por causa do que ele fez no passado, talvez fosse o caso de refletir mais profundamente. Você acha que ele terá condições de governar bem nos dias de hoje? Mas lembre que o Brasil mudou muito e Lula não renovou suas ideias. Será que ele se corrigiu e não vai repetir aqueles erros terríveis que você só descobriu depois? O pior é que você nunca viu ele pedir perdão pelos erros e está vendo ele se juntar de novo às mesmas pessoas. Está aí o Ciro Gomes, o Ciro Abutre, né, aparecendo aí para atacar o ex-presidente Lula, presidente que, lógico que nós também temos diferenças políticas do governo, mas saiu do governo, primeiro, com enorme apoio, né, reelegeu aí por dois mandatos aí os seus sucessores, e que saiu do governo, o PT, né, o partido do presidente Lula, através de uma campanha golpista, e o Lula, o Ciro Abutre, aparece aí atacando o Lula, né, falando dos enormes erros do passado, né. O Ciro, né, mostra claramente, ele não consegue ficar nem uma semana de boca calada sem atacar o Lula, porque é para isso que ele foi contratado, né. É esse o papel fundamental do Ciro. Não de agora, né, já, já, esse papel já foi, já foi lidado nas eleições de 2018, né, quando ele procurou, inclusive, se apresentar aí como o plano B, né, inclusive defendido por vários setores da esquerda, que queriam o Lula, o Ciro, como um candidato alternativo ao Lula, ainda mais diante da prisão do ex-presidente. Numa política criminosa, se substitui o Lula, o representante do movimento operário, da luta dos trabalhadores, do partido golpeado pelo golpe de Estado por um calhorda, cínico, aliado da direita, né, alguém que se criou ao longo dos anos aí como um aliado de setores mais reacionários, como PSDB, Dudem, passou por vários partidos, iniciou a carreira no partido da ditadura militar no PDS, mas que para fazer política como autêntico político burguês, né, vestiu aí, entrou em partidos aí, procura se apresentar, hoje está no PDT, procurando se apresentar aí como um pseudo nacionalista. Mas, obviamente, que essa política nem de longe corresponde à realidade, e está mais uma vez aí o Ciro atacando o ex-presidente Lula, Lula que na sexta-feira fez declarações, nós destacamos aqui, fez declarações importantes, de certa forma, avalizando as vaias, dizendo que o Ciro e outros da direita receberam, dizendo as palavras do Lula que vai a uma coisa normal, né, e próprio do regime democrático, né, que as pessoas têm direito a se manifestar.